Olimpada, aciacim, ooooh Aciacim, aciacim, aciacim E o gigante, o beijo que é de mim Não quero saber Não consigo entender Não abrir mais O sucesso está em tantas palavras O regraço nos conforta horas Lembranças Pode tentar tirar um pavonete Botar a culpa no montão Que é este teu teste É o gigante É o gigante Olimpada, o raciocínio É o gigante É o gigante Que é este teu teste É o gigante É o gigante É o gigante É o gigante Corre palma, o raciocínio É o gigante É o gigante Preventilado Querido, é Que é este teu teste É o gigante 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 É alguém que te dá, pretende te dar, e me curte, veja o que eu te vi. Se um cara vai lá, aparece na TV e não me fala porra nenhuma, eu digo, não tem desconto em mim.